E aí E aí E aí Olha Vou mostrar pra vocês Tá vendo aqui que tá inteiro? Aí você vira Tá vendo? Aqui você bota a faca aqui por baixo Eu não sei se todo mundo trata igual a mim Porque cada um tem um jeito de fazer a conta Aqui eu saio Ó Tá vendo? Ó Os olhos, tá vendo? Ó Aqui vem o dente Tá vendo? Tirou Tá limpo já Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom?